Oi gente bonita aí de bem com a vida, hoje eu venho aqui com a utilização do Cronos Cero Intensivo Pro Firmeza, que eu já fiz resenha dele aqui no canal e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu uso ele e vamos ao vídeo. E a aplicação desse produto nada mais é do que uma massagem, que eu vou te ensinar agora como você vai fazer o Cero Intensivo, um lift imediato, ele recupera firmeza, e vai estar aqui no card tudinho que eu falei sobre ele, a resenha sobre esse produto agora eu vou utilizar ele, você vai usar ele de manhã e à noite, com o seu rosto previamente limpo, como eu limpei com a espuma de limpeza refrescante, que eu também fiz a resenha dela aqui e usei também, e vou deixar os cards todos aqui pra vocês assistirem o vídeo vamos lá essa parte aqui você vai fazendo de baixo pra cima você espalha bem o produto no rosto e de dentro pra fora agora eu vou passar no pescoço essa área do pescoço você vem de cima pra baixo sempre assim de dentro pra fora e de baixo pra cima nessa parte do rosto por uns 5 minutinhos não tem uma sequência assim eu faço eu uso ele desse jeito e no pescoço assim que o produto absorver você pode parar de fazer você vai vendo os resultados ao longo do tempo finalizamos a massagem e é assim que é feita a aplicação desse produto e é isso aí então gente, gostaram do vídeo? se vocês gostaram já deixa o like e se inscreve no canal e se vocês gostaram de mais vídeos assim deixa bastante like eu vou voltar com mais vídeos assim e eu vou voltar aqui com mais vídeos de rosto pra vocês porque eu gosto muito de fazer em mim deixar em mim me conta também aqui nos comentários se vocês já usaram alguma coisa de rosto e falem sobre coisas sobre mancha que eu gosto de saber sobre essas manchinhas de melasma que eu tenho então eu tô sempre buscando fazer alguma coisa e eu acho que vai dar certo pra mim que não vai fazer mal pra minha pele então você tem que conhecer muito bem o seu tipo de pele também pra você utilizar qualquer produto, né gente? tudo com consciência, com equilíbrio que vale a pena e beijos até o próximo vídeo tchau, tchau